Aqui o feijão. Tá sequinho já, ó. Hora de arrancar mesmo. A porca, porque não tem quem limpa. Plantação de arroz. Gente, olha só. Oi. Não, só vou filmar aqui o arroz. Ó. Tá consorciado arroz, feijão e milho. E tudo produzindo muito bem. Olha que coisa mais linda, gente. Aqui, gente, ó. No plantio consorciado. Aqui tá o amendoim. Tem mandioca. Ó. Pimenta com mari. Ó. Quiabo. Aqui embaixo tem bucha. Ó. Ó, pé de pimenta. Muita pimenta tem aqui. Pegar. Gente, olha. Vê o que é pimenta. Muita mesmo. Olha. Muita pimenta. O que que põe sua amadureira, Fabio? Aqui, gente, a pimenta com mari do Pará, ó. Ó. Olha o pé. Carregadinho também, ó. Ó. Carregadinho. Gente, ó. O pé de pimenta bode. Bode amarelo, ó. Foi o rei que fez. A cerca aí. Olha aqui. Que beleza. Esse aqui é o pé da pimenta escorpio. Ó. Pimenta super brava. Pimenta nuclear. É aqui, gente. Tem que tomar muito cuidado na hora de pegar essa pimenta. Ó. Tô pegando com luva. Não, mas ninguém come, não. Ela faz molho, né? Muito forte. Hum. Meu lado. Olha o negócio. Não.